A versão sem vinhetas e autorizadas para o uso Ficam visíveis só para membros Se torne um membro e sucesso A versão sem vinhetas e autorizadas para o uso Ficam visíveis só para membros Se a versão sem vinhetas e autorizadas para o uso Ficam visíveis só para membros Se torne um membro e sucesso Para ter acesso às bases sem vinhetas Você precisa ser membro do canal A versão sem vinhetas e autorizadas para o uso Ficam visíveis só para membros Se torne um membro e sucesso Você está em um dos melhores canais de bases Para ter acesso às bases sem vinhetas Você precisa ser membro do canal A versão sem vinhetas e autorizadas para o uso Ficam visíveis só para membros Se torne um membro e sucesso Para ter acesso às bases sem vinhetas Você precisa ser membro do canal Para ter acesso às bases sem vinhetas Você precisa ser membro do canal Para ter acesso às bases sem vinhetas